Fernando, aqui o telefone não para, o WhatsApp também bombando, e eu sei que tem muitas pessoas aí ao seu lado pra participar do nosso Ligado nas Ruas. É verdade, Vinícius, tem sempre bastante gente pra falar conosco, é muito bacana a recepção que as pessoas têm, onde quer que a gente vá, e conforme o tempo vai passando, o quadro vai ficar mais consolidado, né? Bom dia, ontem nós completamos 200 edições do nosso Ligado na Cidade, e a gente vai cada vez mais encontrando pessoas que precisam de ajuda. O que a gente faz aqui não é milagre, o que a gente faz aqui é a ponte, a gente liga as pessoas com seus problemas, a quem de direito deve consertar, deve arrumar. Então é pra isso que a gente tá aqui. E já tem pessoa pra falar comigo, já tem um caso aqui, é o Marcos. Marcos, bom dia. É Marcos, né? Marcos, muito bem. Marcos, você fala de onde? Bom dia, eu tô representando aqui a Consolação, na verdade, a gente tem um estabelecimento lá, né? O que que tá havendo? É, primeiramente eu queria agradecer aí a oportunidade, dar os parabéns pra você, Fernando, a equipe da Jovem Pan, que apesar aí de tentarem tirar a gente da calçada aqui, vocês não mediram esforço pra estar aqui apoiando a população, vocês estão de parabéns, né? Pelo serviço de vocês e pelos programas. Bom, lá é o seguinte, a gente tá com um problema que se arrasta há mais de um ano, né? Que já foi entrado na Prefeitura pra retirada de um poste, que está em más condições e está em cima, bem no meio da nossa calçada. E segundo a regulamentação da ANEL, né? Eles teriam no máximo até 90 dias depois de protocolado esse pedido, nós arcando com os custos, para a retirada desse poste. Só mudá-lo de lugar, na verdade, não muito longe, né? E isso não vem sendo feito. A Eletropaulo empurra pra Prefeitura, a Prefeitura empurra pro Eletropaulo e já há mais de um ano aí a gente com isso se arrastando e não resolve, né? E acaba atrapalhando a população, senhoras de idade, cadeirantes, que precisam adentrar um estabelecimento de saúde e não conseguem sendo aí prejudicados, né? Já tem protocolos, tem pedidos e nada acontece. Já temos protocolos, né? Já temos aí reiteradas informações e agora eles vêm com a ideia de que desde o ano passado, outubro do ano passado, quando começou essa situação de colocar aí os cabos subterrâneos, queriam iniciar um projeto. Porém, até agora nada se iniciou e vem se arrastando a esse problema, infelizmente, pra toda a população, né? Marco, a gente vai pegar o seu caso, trouxe os dados pra gente, a equipe de produção vai tentar resolver e é um problema que deveria ser relativamente simples de solução, já que há toda a vontade de resolver por parte do dono do estabelecimento. Nós vamos verificar isso, esperamos ter uma resposta rápida. Beleza, querido, obrigado e novamente agradeço a todos da equipe aí, a Jovem Panta, de parabéns por esse quadro. Parabéns. Muito obrigado, é isso aí, é o pessoal que tá dizendo. A gente tenta ajudar as pessoas, tem mais gente pra falar comigo? Pessoal que chegou cedo aqui, tudo bem? Tudo bem, Fernando, tudo bem? Meu nome é Magali, tá? Eu sou do bairro de Lausanne Paulista e a minha reclamação, Fernanda, é que o AME Maria Zélia não está entregando já há quatro meses o colírio lá tá no PROSA, que é de uso contínuo e é pra pessoas portadoras de glaucoma, né? Com o controle do glaucoma. Minha mãe é portadora, ela precisa desse colírio, o custo dele em farmácia é muito alto e eu já enviei vários e-mails pra Secretaria de Saúde, né? E até agora eu não obtive nenhuma resposta e no AME Maria Zélia, quando eu consigo ligar, quando eles atendem a ligação, que é muito difícil, dizem que não tem nenhuma previsão. E você retira de quanto em quanto tempo? A quanto tempo tá faltando? Olha, desde janeiro que ela não recebe. Geralmente eles viviam em casa, que ela tem esse cadastro, eles me alcoliram em casa e até agora nada. Tanto não só ela, como várias outras pessoas também. E há alguma justificativa, alguma tentativa disso? Olha, eu enviei um e-mail pra Secretaria de Saúde, falaram que havia sido comprado, ia ser regularizado e no final de fevereiro mandei outro e-mail, porque não foi regularizado, falaram que já haviam se enganado, né? Que a compra ainda não foi efetuada. Eu tenho todos os e-mails aqui. A prova de que eu já entrei em contato diversas vezes e infelizmente nenhuma solução positiva, Fernando. É por isso que eu preciso da sua ajuda. O colírio é caro. Não é só pela minha mãe, são várias pessoas. É verdade, tem muito mais gente que também depende do serviço. Magali, né? Agradeço a sua participação, tá bom? A gente vai verificar uma melhor maneira de poder te ajudar, tá bom? Obrigada pela sua atenção. Muito obrigado, viu?